Beleza, tá funcionando. Na verdade eu também quase fugi. Então pessoal, eu estive estudando bastante nesses últimos anos, desde que eu entrei o partido, sobre política e todo o resto, assim, e economia, pra meio que entender de qual é, tipo assim, qual que é a lógica do, não só do partido, mas da porra toda, assim, do, tipo, do mundo, assim, como é que o mundo funciona, pra onde que a gente tem que ir, o que que a gente tem que fazer da vida, pras coisas mudarem, porque elas vão continuar do jeito que estão, e elas estão desse jeito por vários motivos, e eu aprendi bastante sobre o, sobre tudo, né, um monte de coisas que eu não pensava antes, foi graças ao ativismo que a gente, que o que eu saio dali é na ação, por assim dizer, é, e quando eu entrei no partido pirata, eu entrei no partido pirata porque eu acreditava nas, todas aquelas coisas que estão nas nossas cláusulas pétreas, né, é, eu ainda acredito, mas, é, eu percebo que, é, muitas delas, elas não, não, não podem ser alcançadas e atingidas no, no sistema atual, no sistema hegemônico global da atualidade, que é o sistema liberal republicano, é, eu acho que a gente, o objetivo de, da movimentação política tem que ser, é, alcançar aquelas, aquelas coisas, e tipo, de qualquer, é, e, pra isso, a gente tem que, fazer as coisas de um jeito diferente, não só, é, nós, mas, todos os movimentos da sociedade, basicamente, e, eu acho que a gente tem que pensar em uma forma, a gente tem que, a, 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 pensar numa forma de, é, pensar que é possível, de, 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 a gente não, não, não pode simplesmente se, é, se amedrontar com uma tarefa, eu acredito, achando que nada, nunca vai mudar, ou que é impossível mudar as coisas, e, a gente tem que pensar em como mudar as coisas, e, tipo, o que que a gente pode fazer com o que a gente tem, e, e atuar da forma mais inteligente possível, tipo assim, não de, é, trabalhar de uma forma esperta, não, é, de, não, não, não fazer esforço à toa, e, muito da movimentação política que eu vejo, eu acho que é esforço à toa, sinceramente, enfim, é, protesto de rua, é uma forma de você, é, se colocar, se submeter a um poder maior, pra que esse poder decida se vai ou não atender suas demandas, sendo que isso é só uma forma de você se manter numa, é, tipo, é uma, uma, uma corrida de, correndo numa, numa roda de hamster, assim, e chegar no final da vida, com 30, 40 anos de ativismo político, onde você só, é, se manteve sempre numa situação de ficar pedindo esmola pra político, ou pra, é, autoridades em geral, assim, é, pensando nisso, e vendo, então, vendo que a política institucional tem limites que foram feitos para não serem quebrados, é, eu acho que o único caminho pra sair desses limites é buscar uma nova política, é, a democracia direta, que é um dos nossos, é, nossos princípios pétreos, assim, é, a democracia plena, é, só é possível, só seria possível num sistema, eu acredito num sistema de federalismo libertário, onde cada indivíduo, cada indivíduo pudesse participar de uma associação em sua comunidade e tivesse, é, voz e voto em seu local de trabalho, é, nas decisões a serem tomadas e na, tanto na, na sua comunidade local, quanto pra, 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 pra sua região, pro seu estado, pro país, pra objetivos globais, assim, e com a substituição de representantes eleitos por delegados e delegações, organizações, é, feitas de, 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 de uma forma plural, assim, plural, assim, pluralizadora de poder, do poder, assim, que estaria além da, da, da forma que é, que é, que o nosso estado se organiza, assim, é, todas as organizações que a sociedade fizeram parte de uma grande federação, a serviço de todos, em vez de ser, é, uma, uma estrutura de, que, que cria uma escassez política, é, pra, que só pode atender aos desígnios de, 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 de poucos, e esses poucos vão ser sempre exilitos, né, é, eu acredito nisso porque, e, ó, o que eu acho que os piratas têm a ver com isso, é que, eu acredito que o autoritarismo é o grande inimigo dos piratas, né, que, e a gente vive num, num sistema autocrático, é, onde autocráticos fazem o que querem, eles escrevem as leis, manipulam essas leis, ignoram a vontade popular, enquanto, e enquanto o sistema liberal república persistir, tudo isso vai continuar, tanto a concentração de poder, quanto a concentração de risa, são resultado de uma lógica de escassez que é imposta sobre a sociedade, tipo, isso desde sempre, é, ou melhor, desde que o, a, o estado foi criado, assim, é, então não só os monopólios sobre a propriedade intelectual, como o emprego das forças de repressão, o acesso ao poder político, o acesso aos recursos da sociedade como um todo, educação, saúde, liberdade, inscrição, essas, esses garantidos direitos, tudo isso, na ordem atual das coisas, é coordenado e comandado por autocratas de forma a beneficiá-los e mantê-los no poder. A desigualdade é um projeto que ele não vai ser abandonado voluntariamente, tanto entre as pessoas, quanto entre as nações, porque as nações também, é, tem as nações que têm mais poder e as nações que têm menos poder e, é, a desigualdade vai continuar enquanto as que tiverem poder continuarem usando ele. Então, se o, eu acho que se o partido pirata aspirar a fazer parte do sistema, como acontece em vários países, isso só vai, ele só vai contribuir para modernizar esse sistema e perpetuar e amplificar essas desigualdades. Para ir contra o sistema de manutenção e gerenciamento das desigualdades, eu acho que a gente tem que atuar para construir algo novo, que opere em uma outra lógica, que é uma lógica de descentralização e abundância, de abolição dos monopólios. E aí, eu acho que a gente tem que pensar em como fazer isso. É, 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 e aí que eu chego a, as primeiras propostas que eu vejo que são, seriam necessárias e que eu acho que dá, que é o que eu estou me propondo a ajudar a fazer nesses anos, nesses dois anos, por assim dizer. Primeiro, eu acho que, acredito que a gente tem que nos reconhecer como parte de um movimento, é, não, é, tirar o foco do partido e passar para algo mais amplo, é, não, existe, tipo assim, porque historicamente os partidos, eles não eram o que eles são hoje, o que se chamava de partido, o que se chamava de, de movimento, os movimentos, os partidos atuavam como movimentos e eles não eram, é, parte da, da, do sistema institucional, é, e aí, quando os partidos se institucionalizaram, eles, é, que houve uma, uma diferenciação entre o que é um movimento que é um partido, e os movimentos sempre estiveram a, 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 sujeitos ao, ao, ao bel prazer, assim, dos partidos, por assim dizer, é, mas, assim como, e, e, eu acho que isso é um, é um, bom, isso é uma discussão um pouco mais ampla, assim, então eu vou deixar para depois. Segundo, eu acho que a gente precisa começar a agir localmente e construir esse movimento de baixo para cima, é, no modelo do federalismo libertário, é, então, cada, é, então eu acho que a gente tem que, é, parar de pensar numa forma, é, nacional, assim, de enxergar, as coisas, e, num primeiro momento, é, reconstruir, construir laços locais e com, e, de uma forma federalizada, a gente, é, ir subindo, até ter uma coisa, é, até o partido, tipo, o movimento pirata ganha força, o organizado ganha força e ter suas, suas condições de fazer coisas maiores, assim, é, terceiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que a ala partidária é secundária e que a ação direta com os movimentos da sociedade para ajudar a organizar uma nova ordem, tem que ter precedência, é, quarto, eu acho que mesmo que exista uma ala partidária, o objetivo dela deve ser de atacar as falhas do sistema e hackear a política para descentralizar o poder e empoderar as pessoas, não deve ser para atuar como membro do sistema, é, e sim, ser anti-sistema, é, é, e isso desde, então, tipo assim, tudo que a gente puder fazer para ser diferente, é, acho que tem que ser feito, é, e eu acho que essas, é, quatro coisas, assim, são as, os desafios que a gente tem que enfrentar para a gente chegar em algum lugar, é, de fato, é, a partir de agora, assim, é, o que vocês acham disso? De acordo, de acordo, de acordo, ok, eu, pelo menos, eu concordo completamente, eu acho que esse negócio não vai para frente enquanto não houver, antes, uma rede fundamentando ele, isso tanto assim, do ponto de vista da viabilidade mesmo, até institucional, quanto do ponto de vista de você depois não deturpar o projeto, porque ele só vai fazer sentido mesmo se ele for simplesmente uma via institucional de um movimento mais amplo, e considerando que o estado de São Paulo já é meio que, tipo, do tamanho da Alemanha, alguma coisa assim, eu já vou, cada, cada membro da federação já vai ter bastante problema e bastante preocupações já locais, vamos dizer assim, né, com esse processo. E aí eu tô meio que pensando nisso, né, eu tô meio que dando uma pesquisada, tem aquela ideia do ancorador, o que o Passini, ele sugeriu, achei bem interessante, eu não sei nem se você tá bem, tá antenado, porque isso é uma coisa meio que tá circulando, mas não foi oficializado ainda, né, tem só uns papos no Lúmio, bem por cima, mas seria a ideia de você ter uma rede de associações que elas fossem interligadas entre si, no modelo meio de um hub, que o modelo de federação é um modelo clássico meio tipo anarquista, né, você ter várias federações, é uma coisa que até que remete, por exemplo, ao PT em última instância, que ele também é uma grande federação de movimentos, mas se você for indo além ainda mais desse processo de descentralização, e fugir desse processo de você pensar no partido pirata, não como um PT pirata, mas como um processo meio de um hub descentralizado, seria interessante você operar no modelo que você tivesse, várias associações tivessem relações entre si, que fossem formais e não formais, e aí tem até o negócio lá dos blockchain, dos smart contracts, não sei o que mais, e isso aí acho que já é uma vida mesmo em si, né, eu, por exemplo, tô dando uma pesquisada ultimamente, ou pelo menos eu me dispus junto com o pessoal daqui de São Paulo a dar uma pesquisada pra ver como é que é o processo de você, por exemplo, formar uma associação, porque eu acho que tudo começa mais ou menos a partir daí, pra você, por exemplo, formar uma rede, primeiro você precisa estar informado de como é que você forma cada um desses pontos dessa rede, e aí começar a fomentar e formular essas relações locais, vamos dizer assim, né, eu acho que fica meio irreal você tentar formar já de cara relações entre uma associação de São Paulo, uma relação, uma associação de Minas Gerais, uma associação de Pernambuco e assim por diante, então primeiro tem que operar essas relações locais, fomentar redes e a partir dessas redes gerar movimentos, então eu acho que tem como essa rede de movimentos locais mesmo e aprofundar esse conceito de federalização de maneira mais ampla mesmo. É assim, que tipo assim, quando eu falo de federalismo, eu falo pensando no federalismo libertário, né, que o PT não é de forma alguma dentro do tipo de federalismo libertário, mesmo que ele tenha seus movimentos associados, ele tem uma cúpula central que toma as decisões e que tem um centralismo democrático deles lá, que é oposto ao conceito. Quanto à interligação entre regiões, por exemplo, seria o caso de você tem as associações dentro da cidade, tipo as associações municipais, as associações municipais que é exatamente o local, nosso local, a gente vive numa cidade, a gente não vive no estado, né. Elas se comunicam e se tomam suas decisões pensando no estado e pensando na região, então, e é nas assembleias que os delegados e suas propostas, as delegações com as propostas dos membros se são apresentados, mas e não decididos de cima para baixo, mas de baixo para cima, né. Então, a interligação entre as regiões, não só entre Belo Horizonte e São Paulo, mas entre as próprias municípios de São Paulo, acontecem numa assembleia, numa... que em si é uma instância da federação, onde cada... e cada associação local tem sua autonomia dentro disso, né. É pensando num federalismo diferente do conceito do federalismo republicano. Mas enfim, essas coisas, tipo, eu tô falando por alto, mas eu acho que essas coisas elas podem e devem, né, textualmente, assim, eu acho que as reuniões, o papo direto, assim, ele é bom, mas ele é limitado na transferência de informação, assim, a banda de informação transferida na conversa em momentos para um número X de pessoas bem restrita comparado com outras formas de comunicação. Bom, eu vou falar só o que eu pretendo fazer daqui pra frente agora. Quer falar primeiro, Marquinhos? Eu concordo com tudo que o Carlos colocou, né, e falando um pouco sobre porquê da minha candidatura à satélia geral, porque na verdade, assim, o papel da satélia geral, no meu ver, além dessa visão que o Carlos colocou, que é importante dar, né, de... É basicamente, hoje, é... tem um papel de gestão e oficialização do partido, que parece que a gente precisa retomar, como tanto a questão de resolver a questão bancária, que é fundamental, como essa questão da relação com o TSE. Nessas duas situações, nessa situação bancária, eu até já encaminhei um mandato judicial para o Barney dar uma olhada, para ver se a gente consegue fazer o mesmo que a gente fez com a questão do CNPJ junto à questão da instituição bancária. Ver se a gente copia esse mesmo modelo para entrar com ação judicial. Na questão da oficialização, a minha ideia, basicamente, eu andei conversando com dois advogados do partido, um é o Rodrigo Mesquita, que atua lá no Distrito Federal, tem o Instituto de Advocacia que atua diretamente no TSE, e com o Ian, que também está morando no Distrito Federal, que sistematizou o estatuto, para ver se há possibilidades de a gente usar maneiras não convencionais de recolhimento da assinatura e oficialização, para, inclusive, fazer provocação ao TSE. Deixar o TSE, a gente coletar a assinatura, ou seja, pela internet, e deixar o TSE resolver a situação. Então, minha candidatura, basicamente, é para articular isso e dar celeridade a esse tipo de situação. Pronto, Will, pode falar aí, o que você ia focar. Eu ia falar que, assim, o que eu pretendo fazer daqui para frente é só me focar em ser curador do texto mesmo, assim, tipo assim, do ponto de vista nacional, né? Continuar nesse processo no GTC lá, que é uma entidade autônoma também, em parte, ficar escrevendo meus textos e é isso aí. Tem um negócio também do texto no site também, tipo, parece que a gente está mudando para um site institucional, depois talvez possa ter um site só para mídias, esse tipo de coisa, mas, sei lá. Seria até interessante esse processo de federalização também, se você pudesse ter várias mídias. Eu estou discutindo por cima, né? Eventualmente, eu vou fazer isso, talvez, daqui uns ano que vem, ou daqui uns 10, uns 20 anos, soltar, tipo, uma editora pirata, fazer um processo, tipo assim, edição de vídeos, textos, etc. Eu tenho algumas ideias nesse sentido, que eu acho que é legal. Como eu sou meio enrolado, eu vou fazer isso no meu ritmo. Então, eu também foda-se, tem ninguém que está me pagando para fazer nada. E é isso aí, é isso que eu pretendo fazer daqui para frente. Focar nisso. Ah, e quem quiser escrever texto também, eu pretendo, é só passar lá no GTC, que a gente publica no site também, não tem nenhum problema. Acho que você tocou num ponto importante, que é esse ponto de como que o nosso trabalho, ele, tendo essa característica de ser totalmente voluntário, ele restringe a nossa disponibilidade, né? Eu acho que, tipo, a gente tem, a gente poderia pensar em formas de buscar financiamento para projetos e de colocar essas propostas de projetos em um lugar, em uma página, para permitir que as pessoas se dediquem mais, assim, às atividades. Não, existe isso até. Tem um site que estava sendo em construção aí, chamado Iniciativa Pirata, que era basicamente isso, era um site meio tipo de um crowdfunding, até um modelo de site que a gente pegou dos piratas da Suíça ou da Suécia, alguma coisa assim, e já estava meio pronto, só faltava inserir os dados de conto corrente nele, né? Porque, por enquanto, só permite você fazer doação por Paypal e Bitcoin, por enquanto. Mas seria legal se você pudesse ter uma conto corrente, e aí você pode gerar boletos com uma determinada periodicidade, e a partir disso dá para você gerar uma campanha. Agora, o importante era você estabelecer, dentro dessa lógica também, pensar, tudo bem, eu vou doar, mas eu vou doar para quê? Ah, eu vou doar para a instituição? Isso parece meio fraco. Assim, eu teria que doar pensando em um determinado objetivo específico. Aí, por isso, seria interessante mesmo pensar, ah, vou doar para tal coisa, para tal evento, para tal atividade. E para isso, o mais importante é primeiro ter a conta corrente aberta mesmo, que é o essencial, e aí, a partir disso, a gente tem meio que uma plataforma pronta, de graça, disponível, para poder elaborar qualquer tipo de ação em nível nacional, ou em nível local, ou alguma coisa assim. Inclusive, também, estruturar, sei lá, projetos de mídia, ou pensar, ah, custei um cara para ficar só trabalhando no partido o dia inteiro, ou, tipo, a partir de tantas granas por mês, ou alguma coisa do tipo. Sim, era essa a minha ideia mesmo. É, o que eu estou falando é que você já tem uma plataforma que está meio pronta para isso, só falta conta corrente para poder seguir com esse negócio. É, por isso, a minha ideia de que a prioridade, no sentido, né, da instituição de visão do partido é abrir essa conta corrente, o quanto antes. Tem também a questão, que também seria essencial, até o, assim, defende esse ponto de vista, de não fazer as coisas pelo CNPJ do partido. Mas, assim, eu acho que, pelo menos no começo, não tem tanto problema assim. Só quando a coisa alcançar um volume, talvez, superior a 100 mil reais, que eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser do dia para a noite também, que talvez tenha que ter esse tipo de preocupação. Até lá, fizer um eventinho que custa 5 mil reais, como, por exemplo, custou na operada, não vai ter problema nenhum. Quer dizer, custou. O que eu fiz foi distribuir um monte de brinde, que aí agregou 5 mil reais. Mas, assim, com uns 2 mil... 5 mil reais seria se você tiver que alocar um evento. A gente, por exemplo, fez uma ocupação, que ajudou muito, que o mais caro, geralmente, é aluguel do local mesmo. Mas é interessante, se tiver essa plataforma pronta, se tiver uma pontocorrente disponível para você mexer, eu, por exemplo, consigo fazer um... Também existe muita resistência das pessoas a se envolver em eventos partidários. Por isso que seria interessante, talvez, abrir uma associação, ou cada local também, cada localidade, abrir uma associação, e isso ser meio que um berço de uma futura rede de um movimento mais amplo, etc. Eu estou meio que ensaiando isso, mas também não... É, aquele primeiro ponto que eu coloquei de que a gente tem que se pensar como membro de um movimento, não só de um partido, é exatamente o que eu acho que... A gente tem que se identificar assim também. A gente tem que, tipo... Assim como que eu coloquei que a atuação partidária tem que ser secundária, não for atuação partidária, e eu enxergo a atuação partidária sendo diretamente com autoridades e instituições oficiais, mas todo o resto é coisa do movimento. E aí que eu acho que a gente tem que mudar a nossa identidade para abraçar essa identidade de movimento mesmo. É, eu acho que isso é uma coisa meio de nível local, né? Cada local pode dar um nome diferente para a associação. Associação... Nem tem pirata no meio, isso é opcional. Pode ser uma coisa meio... Sei lá, Corsares da Gávea, Bucaneiros do Vento Leste, ou alguma coisa assim. Eu acho que isso aí é livre para cada um decidir como é que faz. A questão era só... Acho que precisava formalizar um pouco melhor isso, só para ficar de aviso geral para todo mundo. Então, teria que formalizar essa proposta e jogar no lume, essa questão de uma... Formalizar o processo de federalização e pensar, tipo assim, quais seriam as possíveis tretas que poderiam surgir a partir disso, ou se a autorização de cada membro dessa federação teria que ser autorizada em separado, ou tanto faz, foda-se o estatuto, eu estou nem aí, vou fazer do meu jeito. Mas seria interessante, pelo menos, esboçar uma formalização. O pessoal do Sul também está meio a favor dessa proposta também. Eles mesmos estavam querendo avançar com essa ideia, a discussão que teve muito no ano operário de 2018 ela foi nesse sentido também, de avançar essa questão da federalização. Os gaúchos são bairristas mais do que a gente, então você pode imaginar que eles defendem essa ideia. E aí, claro, a consequência é que cada local vai começar a ter características próprias e talvez fuja um pouco do panorama geral, mas a ideia é meio que cagar para o turismo mesmo e se propor a poder errar. O legal é você abrir uma associação que não esteja totalmente vinculada à figura partidária, é exatamente isso. Posso entrar agora? Pode, com vontade. É que eu estou correndo um pouco aqui dentro do extra, então estou só ouvindo, mas vamos lá. Eu queria ter feito uma apresentaçãozinha que eu pudesse estar olhando na tela e falando, mas vai um pouco de cabeça. É assim, eu estou no Piratas desde o começo, desde o marco zero, vamos dizer assim, desde lá das primeiras reuniões que teve Campus Party, depois na insurgência pirata, e venho acompanhando o movimento há muito tempo. A primeira gestão eleita, vamos dizer assim, que foi na Assembleia de Fundação em Recife, eu acabei saindo dela, fazendo parte da estrutura nacional, que na época a gente tinha aquela estrutura de três secretários, tesoureiros e coordenadores regionais, e nessa gestão eu fui coordenador sudeste, junto com o Marquinhos, que também era coordenador nordeste. E a gente foi, nesses dois anos ali, tentando estruturar melhor o movimento, e eu sempre já comentei em outras reuniões a questão do Nosfero, o social pirata, que a gente foi estruturando e colocando, montando toda a rede pirata em cima dele, e no final das contas acabamos perdendo toda a rede que ali estava se estruturando, tanto com os projetos piratas, quanto com a parte dos diretórios, estaduais, municipais, coletivo de transporte, etc, etc. E também grande parte das infindáveis discussões sobre a própria estrutura do partido acabou um pouco se perdendo. depois disso eu acabei, continuei participando, toquei aquele processo de, o primeiro processo eleitoral que os piratas entraram, que foi o da ilusão das operadoras, e eu me elegi, e outros piratas também, e depois terminado esse período, eu acabei tomando aí um ano, um ano e meio sabático, vamos dizer assim, que eu meio que me afastei um pouco do movimento, e retornei até um tempo atrás. Eu não tinha nenhuma intenção e nenhuma disponibilidade de assumir nenhum cargo na estrutura nacional, mas tendo em vista e vendo o que foi ocorrendo, essa própria demora para a gente definir quem deveria assumir, e depois vendo o resultado da eleição desse ano, e algumas ideias que foram surgindo e projetos, como vocês já viram, de pensar agora em ter candidaturas piratas de outra forma, que não seja apenas pela forma formal, de registro oficial do partido pirata, mas ter as bandeiras piratas e candidatos piratas saindo por outras organizações, partidos, etc. Então eu resolvi ver que talvez seria interessante estar compondo essa estrutura nacional, mas só deixando claro que quando eu lancei, eu fui bem claro nisso, que eu estava com uma disponibilidade de ser segundo secretário, necessariamente o segundo e não o primeiro, porque eu não queria assumir essa habilidade de ser o representante legal do partido. A gente tem que receber aqui comigo em casa as documentações que a gente acaba precisando ter, etc., até porque eu estou meio que sem residência fixa, vamos dizer assim, pulando por aí, até para ter o endereço para receber coisas, para mim é uma coisa que ficaria um pouquinho ruim, mas eu estou com uma disponibilidade que eu acho interessante de assumir, no caso, a segunda secretaria, dando para essa segunda secretaria, vamos dizer assim, um peso mais político e representativo do partido, dividindo a tarefa com a primeira secretaria, que ficaria mais com esse peso mais burocrático, que é um pouco do que o Marquinho falou agora há pouco, que eu também concordo, que tem a ver com a parte da registro da conta, e todas essas coisas. E aí a gente realmente tenta montar uma gestão onde cada cargo eleito acaba tendo um pouco que uma função. E eu estou me propondo, na verdade, a assumir a representação política, vamos dizer assim, do partido. E também um dos motivos de eu ter resolvido entrar é que caso a gente siga para provar essa ideia de fazer a experiência de lançar candidaturas piratas para 2020, vai ser útil, vai fazer falta, caso quem esteja pujando o projeto, que por enquanto sou eu, vai fazer falta se eu não estiver na estrutura administrativa do partido, porque eu sei que vão ter conversas, vão ter tratativas aí, que sim, quando a gente vai lidar com partidos tradicionais, por mais que a gente queira se colocar de forma a não agir igual ao partido tradicional, mas eles sempre vão dar atenção e cobrar um pouco que quem esteja falando tenha um mandato para isso. Então aí acaba, muito por conta desse ponto, e com algumas pessoas que andei conversando de fora do Piratas, é que eu acabei chegando à conclusão que para que esse projeto funcione, caso a gente realmente aprove ele, e para que esse projeto funcione, vai acabar sendo um prático estratégico que eu esteja na Secretaria-Geral, por isso que no caso eu insisto muito no lance de ser segundo secretário. Eu tenho uma... Eu não sei se é possível, se a gente pode fazer isso, eu acredito que sim, que caso eu seja o mais votado, o mais preferido entre os piratas, entrar em acordo com o Cox, ou com o Marquinhos, caso um dos dois seja, que fique em segundo lugar, de fazer uma troca, e realmente ficar formalmente como segundo secretário. Mas não sei se isso vai ser possível, eu acho que nada nos limita para isso. Mas em princípio, acaba sendo um pouco isso. Também outras coisas que... Assim, eu concordo com muita coisa que o Cox falou também, não tem como ter desacordo nisso, mas eu entendo que o que a gente acaba precisando nesse momento, assumindo a Secretaria-Geral, acaba sendo, eu não gosto do termo, mas acaba sendo mais piratas burocratas, até um contrassenso, pirata burocrata, mas acaba sendo... A gente tem mais necessidade de piratas nesse perfil estarem assumindo essa Secretaria-Geral, por serem as demandas que a gente acaba... E isso não impede que outros piratas assumam, sejam nomeados em outras posições que para nós elas sejam representativas e igualmente ativas, dado que a gente em nenhum momento tratou o presidente, o secretário-geral do partido como o rei, acima de tudo e de todos. Não é... Nunca foi assim, não é para ser assim. Mas, quando a gente lida com instituições externas ao partido, essas posições formais nossas, elas acabam tendo importância em diversos momentos. E eu posso dizer que, mesmo quando eu participei de vários eventos aí, na época que eu já não estava mais em nenhuma gestão do piratas, em um momento ou outro, às vezes, acabava fazendo falta, né, na própria época da eleição dos conselhos, foi uma coisa que eu vi um pouco. Nada que prejudicasse a atuação. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Eu também... Eu também tenho uma ideia de tentar puxar, voltar com a discussão sobre a parte da estrutura... A gente se ativou do partido, mas no sentido da parte da organização dos GTs, né, de ver melhor isso, de ver se realmente não é interessante que um pirata seja eleito como um coordenador de cada GT para que a gente tenha realmente um pirata referência naquele assunto. Então, um pirata efetivamente da comunicação, um do jurídico, um da TI, coisa que a gente tem de maneira informal hoje, mas que eu acho que talvez seja interessante dentro da nossa estrutura formalizar isso. E aí, caso eu esteja na nossa secretaria, eu acho que eu acabo tendo, vamos dizer assim, entre aspas, a caneta, né, a chancela para poder referendar esse tipo de escolha entre os piratas. E aí, talvez, a gente consiga montar uma estrutura, uma coordenação nacional, vamos dizer assim, com piratas assumindo, de fato, as estabilidades por algum período. Acho que, em geral, isso é isso, mas estou aberto a outras dúvidas aí, mas acho que isso é a contribuição que eu acho que eu consigo dar no momento. Tá, os grupos de trabalho são autônomos, mas o chamado saiu também. Bom, o importante é que eu estou gravando, né? É bom também que não fica muito longo, né? Tá com 40 minutos agora. Os grupos de trabalho são autônomos, né? eu tenho que olhar o estatuto lá direitinho para ver o que pode e não pode ser feito, mas, em tese, cada um dos grupos de trabalho tem estatutos próprios também. E eu não mexeria muito no ecossistema agora dos grupos de trabalho, porque eles têm uma dinâmica própria que, se você, por exemplo, chegar e querer interferir agora do nada e querer eleger um coordenador de fora, alguma coisa assim, vai ficar um pouco esquisito. Eu até não discordo muito desse processo, mas eu discordo que esteja o momento apropriado para poder fazer isso. Talvez tentar esperar amadurecer um pouco mais as dinâmicas internas dos grupos primeiro. É que eu acho que, às vezes, nesses grupos, se você pensar basicamente na comunicação e na TI, que são os dois grupos ativos, eu concordo com você. Porque, realmente, na comunicação, tem eu, tem você, tem o Dom, que já se mexe e faz as coisas. Na TI, lá, tem o DS e tem outros aí que, ok, mas a preocupação acaba sendo um pouco nos outros temas que estão parados e que a gente realmente precisa voltar a isso ativa, especialmente o Relações Internacionais e o Jurídico. E aí, no momento que você ainda não tem um grupo articulado de piratas, o que acontece? Você acaba procurando quem tenha mais afinidade, mais interesse em puxar o assunto e essa pessoa ela assume temporariamente a responsabilidade sobre aquele tema. E não só em RI e em Jurídico, mas em outros que eu acho que são pendentes que faltam a gente ver. E aí, ainda, formação, enfim, outros temas aí, até coisas mais específicas, meio ambiente, mulheres, etc, entendeu? Entendeu? Só uma dúvida, é que o... Então, tipo, são... Tem um cargo de primeiro secretário e de segundo secretário e tanto o Schemali quanto o Marquinhos estão se colocando para segundo secretário, é isso? Não. Não, não. É eu que estou me colocando para ser apenas segundo secretário, mas pelo que eu entendi, tanto o Marquinhos quanto o Cox estão para primeiro secretário. É que eu tinha colocado desde o primeiro momento que eu lancei a candidatura lá no Lômio, que eu tinha disponibilidade para ser o segundo, justamente pelas coisas que eu já expliquei, que eu não queria pegar a parte mais burocrática e formal de revalidação do partido. Então, eu estava me colocando para ser apenas segundo, certo? Mas aí, quando eu perguntei, disseram que tem sido sempre votado em conjunto, o mais votado é o primeiro, o mais votado é o primeiro e o menos votado e o segundo mais votado acaba sendo o segundo secretário. Mas eu que estava dizendo que me disponho a ser o segundo e caso eu seja ou mais votado ou o primeiro, se houver possibilidade de tocar de lugar com o mais votado, eu prefiro que seja assim. Saquei. E eu não sei como resolver isso também, eu acho que não dá para querer fazer chapas nessa altura do campeonato, eu acho que vai no que vai. Aí eu prometo não votar em você, Xemari, já é uma ajuda para não te eleger como primeiro, né? Já fica como help. Acho que é isso. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Cuidado que se for nessa vai dar o resultado igual o Suplicy aqui em São Paulo, né? Acho que o Marquinhos está ocupado com a reforma de casa. Mas tá bom, já deu para gravar uns 40 minutos também, eu acho que mais do que isso fica meio cansativo para o pessoal ouvir. É, eu acho que tá bom. Por mim, tá fechou. É, para mim, cumpriu o protocolo também, eu não gosto muito de estender essas reuniões além do necessário para não ficar cansativo. Então é isso, gente. Valeu, obrigado. De qualquer forma, de qualquer forma eu ia deixar a sugestão, eu acho que já, como pouca gente ouviu ao vivo aqui, é de cada um fazer um texto não muito longo, três parágrafos, alguma coisa assim, e a gente lança um post lá no Lômio com as candidaturas, tanto os três secretários quanto os dois tesoureiros. Eu acho que isso também acaba sendo um protocolo bom para ter. Tá bom. E essa gravação aqui, eu faço o que com ela? Eu jogo no YouTube? Acho que eu posso jogar no YouTube. Eu acho que o YouTube é melhor, mas se quiser jogar também num cloud da vida, soundcloud, alguma coisa assim, porque é só áudio, né? Mas eu acho que no YouTube acaba sendo mais acessível para colocar. Não sei se quando for repostar uma página, não sei qual que acaba sendo melhor. Ou às vezes até no próprio, é que pôr direto no Face só, eu acho que não fica tão bom. Melhor, acho que... Como é só áudio, eu acho que podia ser num soundcloud ou mixcode. Eu acho que a gente tem um soundcloud pirata. acaba sendo até melhor do que o YouTube. Se fosse colocar no YouTube, daria trabalho, mas pelo menos se colocar alguma coisa de imagem, a foto de quem está falando, sei lá, para não ficar aquela coisa em fundo preto, né? Mas sei lá, você vê o que você achar melhor. Tá bom. Vou parar aqui a gravação, então. Beleza? Ok. Beleza. Ok. 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 Ok.